Música Vamos comprar um jogador, calma, primeiro a gente precisa upar o Ibra, porra Upar ele? Upa quem? Upa quem? Upa o Ibra, né? O Ibra vai ficar quase no talo, ó Ele vai subido, 19 pro 22 Pode botar no Ibra Seis pontinhos aqui, né? Vamos botar um no contra-ataque Nem foi um, né? Foi dois que pegou lá Pô, será que o ataque 84 faz diferença? 74 e Upar mais o Ibra? O que vocês acham? Melhor Upar eslata, né? Só dá pra botar um ou outro, vai ficar sobrando um O chute dele já é bom Passe rasteiro Aumentar força na bola aérea, né? Aumenta só a velocidade Ficaria com força do chute 90 Caralho Pô, mas eu gosto de aumentar o drible e o controle de bola Porque ele dá uns drible maneiros, cara Que aí fica 80 ali, 84 Dá pra gente Upar ele até o final Se a gente botar os outros 10 mil aqui, ó A não ser que eu queria pegar um zagueiro Eu vi um zagueiro negão aqui Porra, africano Porra, maluco rasgado E botar ali na zaga Dois zagueirão, porra Da África, filha O que vocês acham? Vamos lá ver um zagueirão Vamos lá, contrato Eu tô com dinheiro pra caralho pra contratar 171 mil Eu queria Eu vi um zagueiro Eu acho que eu botei aqui quem eram os melhores zagueiros E tinha uns cara aqui bom Esse não era esse Tomori, não Era esse aqui, ó Tapsobar O meta 92 Ele é um pouco mais distribuído De gana E ele tem muita coisa aqui Chute de primeira pra afastar a bola Especialista em pênalti Mas não vai bater pênalti Interceptação Bloqueador É importante ser bloqueador E ele é jovem 22 anos O que vocês acham? Zagueirão criativo Tem fácil, tem fácil ele, pô Lógico Criativo Vai fazer muita merda Assim, alto pra caralho É bastante, é Vai enfiar ele a porrada no furlão Eu quero que ele meta a porrada no furlão Eu quero que ele seja criativo Pra cada hora dar um tipo de porrada diferente no furlão Semi-metal, né Vamos ver esse aqui, então Vamos ver esse aqui 70 pila nele, hein Olha lá A cara do Azamodian São amigos 4 estrelas Ó, eu vi um goleiro Um goleiro maneiro Era um goleiro da África Do Marrocos, eu acho Marrocos Esse aqui Esse maluco aqui Bonou Onde é que joga esse filho da puta, cara? 79 Ah, ele é de Sevilha Será que vale a pena? 80 mil é muita coisa, né Quem vai pegar um goleiro do Marrocos, filho? Parece o Marcelo Adnet E ele é caro, né Vamos pegar esse aqui mesmo Bonou Vai ser o cara que vai substituir o Kawashima Que já tá com 40 anos Né Pronto Cacace tem ele, ah Para de sacanagem Sério? Pô, o Cacace pegou o Bonou Pô, por que você não me falaram antes, cara? Acabei de... Pegou não, pô Os caras tão falando que tá assim Que pegou assim, cara Tá nada O dele é o Mendy Acho que o Cacace vai usar o goleirinho em 78 Beleza E a Alpagem Vai ficar com o Ibra mesmo, né Foda-se Eu não tinha essa porra aqui até semana passada Mais um nivelzinho O Ibra chega no máximo Aí vai ser tudo pra molecada Bom Então vai ficar assim É o Ibra máximo É o Ibra máximo Pivô Bom, vamos lá Como faz tempo que eu não jogo Vamos jogar um eventozinho Só derrota, ó Empate, derrota pro Paris Saint-Germain Ó, galera Quem quiser assistir lá na Trovo Pra ajudar o canal Pô, ajuda pra caralho, hein Vamos lá, hein Ver se o Ibra ficou maneiro Vamos lá, hein Ih Rei do Manual A gente jogou contra esse Norse Jogamos, é subs Cubão Já tocou no Iniesta Passa, Ibra Tinha que ter virado Grande Nagatomo Linda goleirão Porra, caralho Não acredito, cara Tava esperando vir no Ibra Caralho, é foda Porque tipo assim Tu fica esperando vir no jogador Aí tu fica botando pra baixo Pro Ibra vir Aí vai no outro Calma que eu tô esquentando Tô esquentando Tô esquentando Galera que puder assistir lá na Trovo Vem pra ajudar Consegui entrar no Trovo 500 Aí segundo Segundo Luante, né Cara, o Ibra Imovich é canhoto no jogo Eu não consigo entender Ele só chuta de esquerda, cara Testem aí a Trovo, galera Principalmente a galera do YouTube Aí eu, Marcelo Adjenei Nosso goleirão Golaço, ó Zera, cara Isso Bora, Iniesta Caralho Ó, Ibra, protegeu Ai, cubo Nossa Matuio Bora, Matuio Linda jogada Ibraupado Ah, goleirão, amigo Cara, como é que cabeceia pra baixo, cara Eu só consegui cabecear pra baixo com o Osako Libra Legend Que isso é o zagueirão, filho Vamos lá tentar mais um pontinho pra gente ganhar esse evento aqui Galera do YouTube Galera que tá no YouTube aí Cara, vai lá pra Trovo pra ajudar, galera Pô, não custa nada Pô, vai ajudar pra caralho, mano Se puder pra lá Ih, rei do manual, ó Zé, carioca, rei do manual Puta que o pariu, Matuigi A bola bateu na cabeça dele Que isso aí, Iniesta Tirando onda Saiu do meu time pra jogar com os caras Filha da puta Parece até que os caras que saem da minha live aqui Pra ir pra outra live Aí o maluco joga direitinho também Consegue sair tocando ali atrás A galera tá começando a jogar no manual, cara Porra, caralho, maluco Eu não tava esperando o rebote do Libra, cara Caralho, é muita desculpa que eu tô dando, cara Eu não tava esperando o rebote Pois é, cara Não posso entregar esse jogo Foda que o Ibra tá benzão ali com 91, né? Como é que eu vou tirar o cara 91, Ibra? Perder um gol na cara De rebote Essa porra é kick-off, viu? Viu? Essa porra é kick-off Ai Caralho, que merda, cara Caralho, ó saco Meu Deus Caralho, que porra, cara Não é possível Eu tive mais três chances Valeu, R. Bianchi Tive quantas chances, cara? Não dava pra ter vencido aquela Dava pra ter vencido essa Seis pontos já Jogou com você, Ramon? Tava te telando Pô, vira prime aí, seu safado Amarrou o jogo com esse teu time aí Com o Traorê, hein? Valeu, aí Traidor da própria consciência Eu sou brasileiro, mano Com muito orgulho, mano Com muito amor Faltou com muito amor, véi Torcida do Brasil com grande BR Eu sou brasileiro, mano Com muito orgulho, mano Com muito amor, véi Ibra tá jogando bem Dando tudo de si Seu Ibra vem com handicap Galera, virem prime Assistam lá na Trovo Pra ajudar a galera do YouTube Porra, não custa nada, cara Por que que vocês fazem isso, cara? Ó, o Ibra tá pra cima Como é que eu vou tirar o Ibra? Vamos lá, hein? Ih, manual! Boa Caralho, o maluco saiu da bola Caralho, por que que isso acontece, cara? Caralho, maluco O cara saiu da bola, cara A bola era do zagueiro Iniesta é o mais perigoso do time Porra, Ibra Vai rápido, filha da puta Ó o zagueirão dominando a bola Linda, meu Deus Meu zagueiro Isso Caralho, amanhã você toca, cara Amanhã você toca, cara Olha lá Me fudeu Pô, o Ibra tá com tudo pra cima Como é que eu vou tirar ele? Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Do negão de 2 metros de altura, cara Caralho, não é possível, cara Caraca, o Ibrahimović, ele é tão lento Que a perna dele não faz força suficiente pra ele dar o passe De tão lento que ele é Caralho, não consigo dar um chute com ele, cara Porra É, vou tirar Chega de Ibra, cara Não dá mais Ibra, cara Não dá mais Ibra não Não é possível, cara Porra, caralho Chega de Ibrahimović, cara Caralho, como é que o Ibra O Ibra, o pé dele vai Em câmera lenta Porra, cara, caralho, não é possível Você fazer um negócio desse com o jogador Não é possível, cara Compra alguém, mas eu comprei o Ibra, porra Peri Prime, porra